O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Jet Set. Oferecimento. O Boticário. Nova linha Cuide-se Bem Cabelos. Cuidado quem canta. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex. O melhor colchão do Brasil. Feito em Curitiba. Renault Sandero Stepway. A vida pode ser mais surpreendente. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Paladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lely Estratoria. Olá, boa noite Curitiba. Boa noite Paraná. Olha, o Jet Set começa em ritmo de festa com o badalado evento da Associação de Decoração Ponto de Apoio que acaba de comemorar 10 anos. Além de festejar a data, Ponto de Apoio, que reúne 38 lojas de alta decoração de Curitiba, também premiou diversos profissionais da arquitetura de interiores. A festa cheia de atrações e de surpresas foi no último dia 25 no Espaço Cultural Barigui. Confiram. Música Música Se inscreva no canal 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 Isso aqui vai ficar numa redoma de vidro lá no escritório Vai, vai compondo com os outros Que nós já temos também, de Porto Belo Casacor Enfim, ideais Valeu, parabéns então Mais uma vez, parabéns Muito obrigado a você, muito obrigado a você pelo carinho E é sempre prazeroso ter você com a gente Enfim, parabéns pra você também E aí E aí E aí E aí Olha, a Associação de Decoração Ponto de Apoio foi fundada dez anos atrás pelo Jaime Bernardo, o arquiteto Jaime Bernardo e pela empresária e também arquiteta Marinice Matos Leão Bettega. E o Jaime hoje está aqui não só como fundador e primeiro presidente da Ponto de Apoio, mas também como o segundo colocado no atual programa de relacionamento da Ponto de Apoio. Está aqui com dois troféus. Esse aqui na mão esquerda do Jaime é o troféu de 2011 e 2013. O segundo lugar, é. E esse é uma comemoração aos dez anos do Ponto de Apoio para todos os profissionais que foram premiados. Aqui diz programa 2005 e 2007. Todos os prêmios que eu recebi, todos os carros que foram recebidos. Quantos carros? Aqui quatro. Só aqui quatro carros? Aham. E é pesadinho, né? É bom você entregar ele para ele. Agora, Jaime, vem cá. E esse aqui é só pelo programa desse... 2011 e 2013. É. E você ficou em segundo lugar? Segundo lugar, exato. Os profissionais, durante esses dois anos, eles comparecem às lojas e daí então é o resultado. Como é que surgiu a ideia de criar a Ponto de Apoio? Até então existia só o núcleo, né? Exato. É que na época, há dez anos atrás, eu tinha loja e a gente sentiu necessidade também de ter um programa que pontuasse os profissionais e que também tivesse um caráter extremamente filantrópico. Então, junto com a Marinice, a Marinice e eu fundamos o Ponto de Apoio, sempre querendo trazer alguma coisa. Na época, a gente fez o... o meu escritório doou o projeto da capela do Hospital Eraço Guetner. A gente fez também todo o levantamento para a prefeitura do hospital, fez tudo isso. E a gente conseguiu realizar também e construir a capela. O Ponto de Apoio construiu totalmente a capela do hospital. A gente cobriu, inclusive, a inauguração. A gente cobriu o lançamento da pedra. A campanha do tijolinho, né? O tijolinho, exatamente. Que foi a campanha onde a gente conseguiu, era um real cada conto de tijolinho e a gente conseguiu arrecadar um bom dinheiro para construir a capela. A capela está lá até hoje firme e forte. Hoje, sim. A nova capela do Eraço Guetner, né? A nova capela do Eraço Guetner. Agora, então na época você tinha a loja, né? Que se chamava... É, ela já me abernado aqui, já me abernado móveis de decoração. E era ali na Carlos de Carvalho. Na Carlos de Carvalho. Ao lado do Au Au. Exatamente, é. Bom, e de lá para cá você só... Eu me desliguei da sociedade da loja, acho que logo do ponto de apoio, dois, três anos depois, e eu passei a ser profissional do ponto de apoio, pontuava. Que até então eu não pontuava porque eu fazia parte da... eu tinha loja, não pontuava. Era lojista e era da direção também? Era da direção, exatamente. Ok, bom, então já são aí dez anos que, enfim, foram muitas promoções, muitos projetos, muito... É, o ponto de apoio, ele prima por isso, em fazer eventos de arte. Então, eles, há pouco tempo, trouxeram um super arquiteto italiano, o Caetano Pesci, que é um dos dois mais comentados, veio fazer uma palestra, todo bancado pelo ponto de apoio. Então, esse tipo de coisa para o profissional é muito bom, porque enriquece, né? E você me dizia, agora há pouco aqui, que está numa correria só, inclusive correria até física também, correndo mesmo, né? No parque. É, eu acabei, agora, às oito e pouco, eu fiz seis quilômetros na Halloween, para a corrida no Parque Barigui. Ah, é? Então você estava aqui perto. Estava, aí fui para casa. Mas então, quer dizer, e fora isso, a correria também com os projetos. Você correr é um vício, você começa e não quer parar mais, muito bom. E fora isso, a correria de trabalho, né? É, ontem eu estava no Rio, eu estava em São Paulo, para o Rio, trabalhando, e hoje cedo já vim para Curitiba trabalhar. Jaime, então, parabéns, eu sei que você já está indo embora, deve estar cansado, né? Porque o correu hoje... Bem cansado. Quantos quilômetros? Seis? Seis, seis quilômetros, é. Bem bacana. É, mais ou menos como se você fosse correndo aqui do Barigui até a sua casa, no Alto da 15, né? Deve ser até mais, eu acho. É, né? Legal. Então, olha, parabéns aí a você, a todos os premiados aqui, e sobretudo parabéns pelos 10 anos da Ponto de Apoio. E a diretoria do Ponto de Apoio, que prima em todas, uma festa belíssima, tanto para os profissionais quanto para os lojistas. Parabéns, tanto para a Marinice, para o Marcos, a Bete, que é incansável, o Luiz. Eu acho que é uma galera, é um time muito bacana do Ponto de Apoio. É bom estar com eles. Olha, eu tô aqui com os arquitetos Sérgio Valhati, a Luciana Patrícia. E o Newton Julião e o Newton Julião, todos arquitetos e trabalham juntos, são arquitetos do mesmo escritório. E são os terceiros colocados aqui nessa festa de premiação da Ponto de Apoio. Vocês também estão saindo hoje daqui com uma chave de carro, né? Sim, sim. Ficamos em terceiro lugar no ranking e ganhamos um Renault Clio. Um automóvel Renault Clio. É a primeira vez que vocês ganham um carro aqui na Ponto de Apoio? A gente sempre é premiado, mas é a primeira vez que a gente atinge o patamar do carro. Então esse ano valeu a pena, né? É o mais disputado. Valeu a pena. E já, bom, vocês são casados, né? Já decidiram o que vão fazer com o carro? Ainda não, não tivemos uma decisão ainda. Nossas filhas ainda são... Você já decidiu, o carro é meu? Não, não. Não, mas as nossas filhas ainda são muito pequenas para ganhar um carro. Então não decidimos ainda. Vocês são um escritório grande, né? São arquitetos associados. Sim, nós somos uma equipe de 12 pessoas, arquitetos e colaboradores. Entre eles o Newton, que é o responsável pelos projetos de edificações residenciais, prédios, né? Projeto de prédio. E o escritório basicamente é especializado em arquitetura residencial. Então tem uma divisão lá, uma divisão predial, vamos dizer assim. Isso, é uma pequena divisão. Todos trabalham em equipe, né? Trabalham em conjunto, mas uns ficam mais com a parte residencial, outros com interiores. Mas é uma pequena divisão. Todo mundo trabalha em conjunto e divide as etapas de trabalho e decisões de projeto. Agora você vai ter que ganhar pelo menos um banco desse carro. Ah, sim, sim. Um banco eu acho que está reservado já. Pelo menos algumas voltas, né? Acho que eles vão ter que te levar para dar. Exatamente, exatamente. Eu trabalho em conjunto do escritório, né? Então é, cada um faz uma pequena parte, cada um tem uma pequena parte desse prêmio, né? O mais bacana é estar entre os premiados, né? E melhor ainda entre os primeiros. Não, não, com certeza. É uma honra. É uma honra o escritório chegar nessa etapa, exatamente. Esse ano a festa para vocês também tem um sabor bem especial. Para nós e para toda a nossa equipe, que está toda aqui também curtindo a festa. Aliás, vocês foram os mais difíceis, viu, de chamar para a entrevista aqui, porque estavam dançando lá. Exatamente, a festa está muito animada. É uma festa que acontece... É para isso também, né? Acontece a cada dois anos, então é uma festa bem marcante. Então, olha, mais uma vez parabéns para vocês, para todos os premiados, né? Que eu já citei aqui. Claro, eu citei só os quatro primeiros aqui, porque no total, aí, acho que passa de 70, né? Sim, são muitos associados, mas eu acredito que devem ser... Premiados. É, são muitos associados e vários premiados. É uma festa linda. E uma festa também especial para a própria Ponto de Apoio, porque são os 10 anos da entidade, né? Ou seja, são 10 anos aí de associação, de prêmios, projetos, né? E que a Ponto de Apoio vem movimentando esse mercado de decoração de interiores. Sim, são 10 anos de um trabalho já bem consolidado, né? E com uma festa, né? Está nos premiando com uma festa maravilhosa, né? Então, é todo um trabalho de 10 anos, que agora a gente está vendo todos os resultados disso. Olha, eu tenho prazer de conversar com os anfitriões dessa bela festa de comemoração dos 10 anos da Associação de Decoração Ponto de Apoio. O atual presidente, o Marcos Pereira, está aqui com a Marinice Matos Leão Bética, que foi a fundadora, junto com o Jaime Bernardo, também foi presidente da Ponto de Apoio. Hoje é diretora de marketing. Estamos aqui hoje comandando essa bela festa aqui no Espaço Cultural Barigui. E também festa de premiação dos arquitetos, dos decoradores e designers de interiores que estão sendo premiados nesta noite. Bom, primeiramente, parabéns pra vocês por essa bela festa, esses 10 anos que passaram rápido, né, Marinice? Olha, realmente foi muito rápido. Então, hoje, nós estamos fazendo uma festa, eu acho que com uma magnitude bem maior, pra comemorar realmente esses 10 anos. E recebê-los, assim, com uma diferenciação. E fazendo uma premiação também pela parceria desses 10 anos profissionais. Em alto estilo, né, festa? Inclusive, aqui com uma apresentação, um show muito bacana. É, performance, música, toda diferenciada. O que, assim, de Circo de Solé, né? Circo de Solé, conexões, nós estamos falando das conexões que existem no dia a dia, entre todos os profissionais, entre todas as lojas. Bom, Max, agora você está na presidência da Ponto de Apoio, desde quando? Já estou há 4 anos na presidência. E o que a Ponto de Apoio representa pro mercado hoje, pros lojistas, né? No caso de vocês dois, você é da Euroáudio, a Marinice é da Momentum. Aliás, quantas lojas compõem hoje a Ponto de Apoio? São 38 lojas, de vários segmentos. E, assim, significa muito pra todos os lojistas e também pra os profissionais. Com a festa e com a premiação, sempre a gente está inovando. 10 anos já nos dá alguma bagagem pra fazer sempre uma festa bonita como essa. Os eventos são sempre muito bem produzidos, né? É, Ponto de Apoio, por ter uma tradição, né, de fazer as coisas bem feitas, não podia fazer diferente nessa que é uma festa de 10 anos. Uma festa, assim, que realmente tem um glamour, tem todo... E um aprendizado nosso também, já fizemos outras e essa a gente fez melhor. Hoje aqui tem 600 convidados, mais ou menos, né? Aproximadamente 600 a mais convidados. E que carro vocês estão dando esse ano? Bom, deixa eu saber aqui do presidente. É, um Renault... São dois Renault Clio, né, pra terceiro e quarto lugar. Um Sandero para o segundo lugar. E um Fluence para o primeiro lugar, Renault Fluence. Pessoal, então, pelo menos esses quatro estão saindo daqui, muito bem premiados, né? Agora, mas no total, quantos foram os premiados hoje? Em torno de 63 profissionais. 63 profissionais participaram hoje, ganhando os troféus e outras premiações, né, que são prêmios menores, né, mas são 63 profissionais no total. Parabéns mais uma vez, então, a vocês, aos profissionais premiados. E só pra concluir aqui rapidinho, você vai fazer um grande evento lá na sua loja, né, na Momento, agora em novembro? É, eu gosto de inovar, então faz 10 anos eu preciso fazer uma coisa nova, então vou fazer um evento... O Momento também tá fazendo 10 anos? Não, o Momento tá fazendo 13 anos, 14 anos, desculpe, esse ano. Então, eu tô fazendo uma inovação, uma brincadeirinha diferente que une todas as artes, agora em novembro. É, arquitetura, decoração, gastronomia, música, artes plásticas? Exatamente, já saiu, a gente já colocou anúncios, então já está na mídia, então a gente aguarda também passar os convites na segunda-feira. Legal. Então, mais uma vez, parabéns a vocês pela festa, né, produzida aqui pelo Gilberto Mendes da Pevats, que deixou aqui um cenário muito bacana. É, maravilhoso, né, a gente tá de parabéns, todos, todos ficaram, é, acho que lisojados com uma festa tão linda, né, nós já sabíamos da surpresa, mas realmente a gente agradou muito aos profissionais. Tchau. 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 Olha, estou aqui com a Jaqueline Lemos, que é a superintendente do Parque Shopping em Bariguí, e a Silvia Piresomare, a gerente de marketing. Tchau. E estão aqui as duas hoje, claro, participando da inauguração da Daslu, que é uma marca super importante e que chega à Curitiba através do Parque Shopping em Bariguí. E hoje é a festa de inauguração, finalmente, né, 10 de outubro. A Daslu está colocando seus pés, fincando a sua bandeira em Curitiba. Jack, parabéns aí ao Parque Shopping Barigui. Aliás, vocês estão de parabéns porque esse é o ano em que o Parque Shopping faz 10 anos, né? Exatamente, fazemos 10 anos agora em novembro, dia 13 de novembro. 13? É, foi o dia que teve a abertura do shopping. A festa foi dia 12 e dia 13 inaugurou o cliente. Então, mais um pouquinho, a Daslu inaugurava junto com o aniversário do shopping. É, em novembro, mas nós estávamos tão ansiosos que a gente queria abrir a Daslu o mais rápido possível. Então, a gente está super feliz que finalmente chegou, é uma marca de desejo das mulheres, né? Acho que não tem quem não deseje conhecer, entrar, comprar na Daslu. Faz parte, acho que, do imaginário de todas as mulheres. Então, está aqui. Bom, o mercado de shoppings no Brasil todo, mas aqui em Curitiba especialmente, está muito agitado. Mas eu acho que para vocês, para o Parque Shopping Barigui, ter a Daslu é uma conquista, né? É uma conquista, é uma conquista. Nós temos trabalhado, né, nesse sentido sempre. Estamos sempre trazendo novidades, procurando trazer aquilo que a gente sabe que a nossa cliente, o nosso cliente vai querer. Então, mas a Daslu era um objeto de desejo há muitos anos. Essa negociação, ela é bem antiga. Estamos negociando com a Daslu faz bastante tempo. E é uma parceria com a Multiplan, né? Porque a Daslu está entrando em vários shoppings da Multiplan. Então, para nós, eu não via a hora disso acontecer aqui. Eu ficava lá. E a minha, quando é que vem? Então, está aí. E é a Daslu mais bonita de todos os shoppings. Descontando a corujice, né, Silvia? É, aqui a gente costuma sempre achar que aquilo que é aberto aqui no shopping, aquilo que a gente faz, é o mais bonito. Porque a gente faz com tanto carinho, né? Com tanto gosto, com tanto prazer, que acho que são nossos olhos que enxergam as coisas assim tão bonitas, né? Agora, é uma loja grande, né? Porque são várias Daslu numa só, né? É, exato. Eles vieram pra Curitiba com a coleção completa, né? Daslu feminina, daslu masculina, infantil e casa. Então, a gente inaugura uma loja, mas oferece pros clientes novas oportunidades em todos os segmentos, né? No feminino, no masculino, no infantil. Então, vem agregar muito ao nosso mix. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. Legal. E aquela pergunta que eu sempre faço, né? Vocês como consumidoras, mulheres, né? Já viram alguma coisa assim interessante? Já. Estou vestindo daslu, já. É. Essa blusa aqui é da nova coleção. Linda. Especialmente vestida de daslu hoje? Vestida de dasluzete hoje. A Silvia também? Não, hoje ainda não. Já fizemos umas comprinhas, mas hoje não. A gente fura o bloqueio, né? Quando a gente vê que a porta lá da galeria tá aberta, a gente dá um jeitinho de dar uma olhada pra já conseguir definir o que quer, né? Escolher o tamanho. Aliás, o Shopping Barigui hoje tá meio agitado, né? Porque eu acho que agora, exatamente agora, está aqui hoje lançando o seu guia de turismo, um dos maiores estilistas brasileiros, que é o Alexandre Rescovitch, né? É, ele tá com um guia maravilhoso, né? O guia dele com a Pulp, a Pulp só faz guias que a gente tem que ter. Eu digo sempre, o guia que tem que ter é o guia da Pulp. Que é pra se você quer planejar, se você não quer planejar, se você quer chegar na hora. E o Alexandre, ele é uma figura especialíssima, né? Todo mundo adora ele. Eu vou lá já dar um beijo nele. Será que ele não vem dar uma espiadinha aqui? Pode ser, pode ser. Vamos ver se a gente já traz ele. Tem tudo a ver, né? É, moda, né? Ele tá ali na FNAC, lançando agora o seu guia, né? É, o guia de dicas, né? Pra várias cidades. Nova York, Paris. Nova York, Paris, Tóquio. E Londres, é. Tem que ir lá pegar um autógrafo. Bacana. Então, olha, parabéns. Parabéns aí à equipe Daslu. Agora Daslu Curitiba, né? Oficialmente aqui no Pax Shop em Barigui. Parabéns à Jaque, à Silvia. Enfim. E sucesso, né? Pra Daslu. E acho que quem ganha com isso são as consumidoras e os consumidores curitibanos, né? Porque aqui também tem uma sessão masculina muito legal. Tem. Aqui eu falo assim que aqui a gente resolve a nossa indulgência, né? Você compra um monte de coisa pra agir. A gente veio aqui e comprou alguma coisa pro marido. Acho bom, né? Eu como marido, acho... Então, aqui a gente descarrega o peso da consciência. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, Bacana. Olha, eu estou aqui com a Cristina Parente, que é a diretora comercial da Daslu. E também está aqui com a gente a Vanessa Taques, que é arquiteta, empresária. E nós estamos aqui hoje no coquetel de inauguração da Daslu Curitiba. Um evento bastante esperado, principalmente pelas mulheres, né, Vanessa? Olha, eu acho que pra Curitiba foi uma aquisição maravilhosa. A cidade precisava. Aliás, você foi a anfitriã, né? Você que deu as boas-vindas à Daslu. Você fez um almoço na sua casa sexta-feira passada. Foi um prazer receber a Daslu em primeira mão lá em casa. As meninas são adoráveis. A marca é um orgulho pro Brasil. A estamparia, eu acho que é inigualável. E fiquei muito contente de ter essa oportunidade. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Receber a Daslu em casa, né? Não, realmente foi um privilégio de poucos. Cristina, parabéns aí pela loja. Está muito bonita. É uma... Há quanto tempo vocês estavam namorando Curitiba? Olha, já faz alguns anos, porque a gente tem uma clientela de Curitiba muito boa que ia pra São Paulo. Agora a gente está dando a loja de presente pra elas aqui em Curitiba. Como é que está a Daslu hoje? A quem pertence a Daslu, Cristina? Ela pertence a um grupo de investidores. E eles estão em um dos investidores que está na frente da marca. Mas ela continua com a mesma filosofia de marcas, é uma multimarcas de altíssimo nível. Mesmo o DNA, a gente permanece na marca, com todos os diferenciais das meninas que atendem, da parte de cenografia, de visual merchandising, do nosso produto. Isso que sustenta uma marca. Uma marca que tem história e permanece com um DNA forte. Aliás, quantos anos tem a Daslu? A Daslu tem 55 anos. 55 anos. É verdade. É... A nossa oitava loja aqui em Curitiba. Essa é a oitava loja em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Mas essa expansão começou faz tempo? Começou a partir de quando o grupo de investidores assumiu a marca. Hoje não existe mais aquela Daslu, que era ali na Vila Olímpia, não? Não, agora a gente está só dentro dos shoppings. São Paulo, eu estou dentro do shopping Cidade Jardim e do JK, e mais as outras seis lojas. Aliás, Vanessa, disse que tem gente pensando que você é a franqueada da Daslu aqui. Olha, eu me sentiria muito honrada, mas a Daslu, as lojas são todas próprias, estão todas do grupo, e eu fico muito contente de ter podido recebê-las, mas a Daslu é a Daslu. Você é só consumidora, né? Eu sou uma feliz consumidora. Você e suas filhas, né? A Manuela e a Alexa. E a pequena também, a Valentina também, adora a marca. Ah, é? Nessa, lá em casa, todo mundo consome Daslu, o Maurício também. Ah, o Maurício também? Também. Aliás, tem Daslu homem aqui, né? Isso, Daslu homem, o Tim, a linha toda nova de maternidade, casa e details. A linha completa, Daslu como um todo, está aqui. Legal. Você está vestindo hoje, esse vestido seu é Daslu? A estamparia da Daslu, eu sempre gostei das roupas deles. Agora, para mim, é um prazer que vai ter em Curitiba, a gente não precisa esperar ir até São Paulo. É uma moda maravilhosa, que você não encontra igual fora, as estampas são exclusivas, são feitas in-house. Eu acho que esse é o grande diferencial da Daslu, é realmente o DNA da marca. Esse, tanto o vestido da Vanessa quanto a sua roupa, já são da coleção Verão 2014? Isso, coleção Verão 2014. Toda a parte estamparia nossa, exclusiva. Essa estampa aqui, o que é? Isso é... Estampa Parachi. É, Verão. É uma roupa e uma pequena obra de arte, ao mesmo tempo. Exatamente. Bacana. Bom, e o que mais a Daslu está trazendo para Curitiba, Cristina? Está trazendo todo o cuidado, o atendimento, toda a história, tudo para o cliente Daslu, que muitas eu reencontrei hoje aqui, que eram minhas clientes de São Paulo, que estão aqui hoje. Olha, então parabéns mais uma vez, parabéns a toda a equipe Daslu, por esse coquetel de inauguração. E, aliás, eu queria citar aqui, a Fabíola Ferraz faz parte do staff Daslu aqui em Curitiba. Faz. A Fabíola vai ser a nossa personal style. A gente tem isso dentro de todas as Luz, de todas as cidades. Algumas meninas que são personals, que a diferencial atende a cliente, ela traz a cliente aqui na loja, o que são as clientes amigas dela para ela atender, ou ela faz toda a parte de atendimento a domicílio. Isso é bom, né, Vanessa? Você tem uma pessoa da própria cidade, né? Uma pessoa que você já conhece, que você já tem relação, né? É um conforto, uma comodidade, e a Fabíola é uma mulher de muito bom gosto, eu acho que vai ser um diferencial bárbaro. Legal. O que você já está levando para casa hoje? Olha, Bessa, melhor eu não contar, porque eu sou uma apaixonada por estampas, então eu fiz, assim, uma escolha por estampas. Então, vestidos, camisas, o que eu mais gosto da Daslu é a parte da estamparia. Mas está levando alguma coisa para o Maurício também? Estou. Dei essa chance para ele. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite para o almoço lá na sua casa e parabéns à Daslu. Obrigada, obrigado você por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. 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 Chegou o momento para você comprar seu Max Flex. Coleção Paris com 50% de desconto. Somente nas lojas Max Flex, incluindo a maior loja de colchões do mundo, a mega loja da Rua Irati, 809. Confira. Coleção Paris com 50% de desconto. Só na Max Flex. A superfície ideal para repouso. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. Max Flex 3345 0440. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. Tchau, tchau. Tchau. A gente faz um intervalo bem rapidinho e volta em seguida com o jantar de lançamento do Hospital da Beneficência Árabe no Clube Curitibano. Não deixe de conferir, eu volto em instantes. Jetset. Oferecimento. O Boticário. Nova linha Cuide-se Bem Cabelos. Cuidado que encanta. Shopping Miller. 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex. O melhor colchão do Brasil. Feito em Curitiba. Renault Sandero Stepway. A vida pode ser mais surpreendente. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Paladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Um elegante e animado jantar marcou o lançamento oficial do Hospital de Beneficência Árabe do Paraná no Salão Azul do Clube Curitibano. Promovido pela Sociedade Árabe de Beneficência do Paraná, o evento foi um dos mais prestigiados do ano. Confiram. Música 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 O governador Beto Richa e a primeira-dama Fernanda Richa estão aqui prestigiando o jantar de lançamento do Hospital Sírio-Libanês do Paraná. Só que infelizmente não vão poder ficar para o jantar porque tem um compromisso social, um casamento. Mas Beto, você, acho que uma das maiores contribuições para esse projeto da Sabem foi dada pela sua gestão que foi o terreno do hospital. Exatamente. Fui procurado pela diretoria da Sabem, a Sociedade Árabe Beneficiente e o doutor Rachedi principalmente nos solicitou que o Estado pudesse doar uma área. Eles já tinham até identificado qual era a área ali no bairro Vila Isabel e prontamente vendo ali as boas intenções, a filantropia da Sabem com este belíssimo hospital. O projeto é encantador de construir aqui em Curitiba esse hospital de Beneficência Árabe do Paraná. E eu prontamente atendi, doando esse terreno por 50 anos, renováveis evidentemente, para garantir essa importante conquista. Um atendimento médico hospitalar do mais alto nível no Brasil. Lembrando que eles estiveram acompanhando, conhecendo toda a estrutura, os moldes, o funcionamento do Hospital Sírio-Libanês, que é referência para a América Latina, lá em São Paulo. E nesses mesmos moldes, conceberam aqui esse hospital de Beneficência Árabe. E quis o destino, vamos dizer assim, que essa doação fosse feita na sua gestão, já que você é da colônia, né? Exatamente. Até por ser da colônia também as coisas facilitam. Eu testemunhei ali a união da colônia árabe, o engajamento de todos, a dedicação e o espírito altruísta. Como disse agora há pouco no seu pronunciamento, o doutor Rachedi, é um reconhecimento do que a sociedade brasileira, os paranaenses fizeram pelos árabes que aqui vieram ao Paraná, se instalaram aqui e com espírito fraterno, solidário, receberam uma grande acolhida. Como diz o doutor Rachedi, é o que os árabes hoje podem oferecer para a sociedade paranaense. Um serviço médico-hospitalar do mais alto nível, com muita qualidade. Vou ouvir aqui rapidamente uma palavrinha sua, Fernanda, sobre esse projeto. Olha, eu fico muito feliz porque vai também desafogar um pouquinho o nosso Herácio Guetner, que tanto é tão carregado, tão sobrecarregado. A oncologia sofre muito só com o Herácio Guetner. Então, vindo a Beneficência Libanesa, nós vamos também ter essa ajuda, esse apoio. E eu tenho certeza que não só a cidade de Curitiba, mas o povo paranaense vai ganhar com isso. Obrigado, Beto. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Eu fico feliz por ver aqui o nosso clube curitibano lotado. É a certeza de que esse projeto vai dar certo. Obrigado. 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 Estou aqui com o presidente da Sabem, a Sociedade Árabe de Beneficência do Paraná, que é a entidade mantenedora do Hospital de Beneficência Árabe. Também está aqui com a gente a Luciane, aliás, o doutor Rachedi Rajatraia, que é o presidente da Sabem e a sua esposa, Luciane. Rachedi, parabéns inicialmente pelo evento. O Salão Azul hoje está com lotação máxima aqui para esse evento de lançamento do Hospital de Beneficência Árabe. Bom, eu agradeço realmente uma noite bastante feliz para nós. Importante porque a comunidade árabe finalmente está conseguindo concretizar um sonho antigo, que é o de instalar um hospital aqui em Curitiba. Há quantos anos existe esse projeto de se construir esse hospital? A Sabem existe há 20 anos. Ela foi fundada em 93 e ela vem trabalhando no desenvolvimento desse projeto. De forma mais vigorosa, nos últimos dois anos, é que nós temos trabalhado com um grupo de aproximadamente 130 pessoas que estão desenvolvendo o projeto nesse momento. Bom, e agora esse jantar é o start oficial, então, do projeto, né? Com certeza, é a oportunidade que nós estamos dando à comunidade como um todo de conhecer o projeto, de abraçar o projeto e de se incorporar ao projeto. Aliás, o projeto é muito bonito, a gente está vendo aqui algumas imagens, apesar de serem imagens, algumas são ainda virtuais, né? Sim. Mas ali a gente viu há pouco a fachada, a fachada já é real, né? A fachada, sim, esse é o conceito, um traço da arquitetura árabe, como a comunidade gosta. Agora, apesar de ser um hospital árabe, que leva a palavra árabe no nome, será um hospital da cidade, do estado, né? É, na verdade, assim, a comunidade árabe é quem tem a prerrogativa de gerir ou de promover esse hospital. Mas é um hospital que tem na sua origem o conceito da inclusão. Nós temos dentro de todas essas pessoas que participam do projeto, de várias nacionalidades, japoneses, italianos, judeus, árabes. Na verdade, é um hospital da comunidade brasileira, muito mais do que da comunidade árabe, né? É um hospital, então, que congrega diferentes povos. Seguramente, você conseguiu definir bem. É um hospital que congrega o ser humano em busca de um projeto que possa promover saúde de qualidade para o povo do Paraná. Luciane, você não é médico, você é advogado, né? Mas tem acompanhado aí, diuturnamente, essa batalha do rachédio, né? Com certeza. Eu faço parte da diretoria como diretora de filantropia e temos trabalhado nos últimos seis meses, desde que o conselho foi efetivado, procurando cada vez mais levar o bem-estar às pessoas. Fizemos uma campanha do agasalho, que foi uma campanha pequena, ainda tímida, mas já demos nossos primeiros passos para ajudar nessa empreitada que virá. Eu vi que há pouco tempo, há poucos dias ou semanas, você reuniu um grupo de senhoras da Sociedade Árabe, né? Isso. Nós nos reunimos aqui em Curitiba, primeiramente, montamos um conselho aqui. A nossa coordenadora é a Vera Mussi. E no mês passado, nós fomos até Foz do Iguaçu e reunimos lá as senhoras da comunidade para também levar a elas o projeto que a gente está fazendo aqui. para que a gente tenha um braço de tudo o que a gente fizer aqui em outras cidades do Estado. O hospital tem foco na alta complexidade, especificamente em algumas áreas. Neurocirurgia, na oncologia, na cardiologia, cirurgia bariátrica, enfim, especialidades que existe uma demanda, existem gargalos e uma necessidade que a cidade e o Estado têm nessas áreas. Quais são as dimensões dele? Nesta primeira fase do projeto, que é aqui na ICI, agora em 2014, está prevista a construção de um hospital com 220 leitos, sendo que 40 deles em terapia intensiva, um centro de diagnóstico e um instituto de ensino e pesquisa. A segunda fase do projeto é a instalação da unidade materno-infantil, onde nós teremos uma maternidade, um centro de oncologia ginecológica, um centro de reprodução humana e a pediatria. E como é que será o atendimento dele? Veja, o hospital é um hospital filantrópico, então é um hospital que pretende ser ofertado ao conjunto da população. A pergunta que se faz, atenderei a SUS? Sim, atenderemos SUS dentro daquilo que o hospital tem como missão atender, na alta complexidade. Certo. Olha, então parabéns mais uma vez aí a você, que é o grande anfitrião desse jantar de lançamento aqui, bastante prestigiado aqui no Salão Azul do Clube Curitibano, o governador Beto Richa já passou por aqui, a Fernanda Richa, estamos aqui, inclusive a mãe do governador está aqui, a dona Letty, enfim, tem alguns secretários, deputados aí, Rubens Bueno está aqui, os diretores do Centro Europeu, uma boa parte da sociedade hoje veio prestigiá-los. É, isso é muito importante porque, como nós dissemos, isso é um projeto da comunidade, é um projeto para o Estado, um projeto bonito que atende às necessidades de todos nós. Olha, o Hospital da Beneficiência Árabe do Paraná tem muitos apoiadores e nem todos eles pertencem à colônia árabe, um deles é o Marcelo Almeida, que é deputado federal e é um dos apoiadores desse projeto, desde o início, né Marcelo? Você, inclusive, recebeu o Rashad Traia lá em Brasília há poucos dias e o levou até o vice-presidente Michel Temer, né? É, no fundo, acho que assim, eu falei, Rashad, me use como um instrumento. A gente visitou a Eliseu Padilha, também é o ministro da Saúde, levamos o convite, a conversa com o Michel Temer foi muito boa também, a Gleisi Hoffmann, mostrar para o governo federal a importância, né, de ter um hospital de excelência em Curitiba. Eu fiquei impressionado pela história dos árabes, o quanto são unidos mesmo e que bom que o Paraná vai ter isso. Acho que o papel do governador também é a gente olhar com bons olhos. O terreno que o governo do estado já repassou também para o Sabem. Aliás, você hoje está aqui também representando o Michel Temer, né? Não, hoje é isso. O que não está dito aqui no protocolo? Hoje eu estou representando a bancada do estado do Paraná, já que sou coordenador da bancada, mas para mim é um orgulho, me sinto lisonjeado poder representar o vice-presidente da república nesse evento. Agora, Marcelo, você como deputado federal, hoje coordenador da bancada do Paraná lá no Congresso, enfim, qual é a importância desse hospital para o Paraná? Para mim é legado, assim, eu acho que é... Tem que falar mais como um dos sócios da Serra Almeida. Eu acho que é o momento das famílias que podem deixar um legado. Quer dizer, quem puder dar muito, dê muito, quem puder dar pouco dinheiro, dê pouco dinheiro, mas participe dessa nova ação. Para mim é importante, assim, pense quanto o Paraná não me deu. Hoje sou deputado federal, sou acionista do Grupo Serra Almeida, o quanto meu pai que veio de Óbidos, uma cidade pobre, foi acolhido pelo Paraná. Então, eu acho que os árabes estão nos acolhendo agora. Eu acho que é um momento de retribuir a sociedade árabe com o dinheiro, com o apoio, para a construção do Sabem. Você, então, é um dos contribuidores aí, como pessoa física, empresário? Ah, eu sou. Eu acho que é uma maneira de mostrar para os meus filhos, meus filhos mostrarem para os netos a importância de a gente ter um hospital de excelência no Paraná. Marcelo, a gente sabe que você é um grande defensor aí da leitura, né? Você é fundador do Clube do Livro. Qual foi o livro da história do povo árabe que você já leu? E que é mais gostoso? Sabe o que é engraçado? Porque agora eu estou lendo um livro sobre a história dos árabes, né? Uma coisa que a Alfaguara lançou. Assim, a história dos árabes é uma coisa interessante, porque eu não tinha noção. E comecei a ter noção, depois comecei a andar com o Rashad. É, isso foi muito impressionante. O Rashad está me colocando na literatura árabe, para entender um pouco mais da história da etnia deles. Então, parabéns aí mais uma vez ao Rashad Traia, aí a toda a diretoria da Sabem, a comunidade árabe do Paraná, que hoje estão agora, nesse momento, dançando aqui, aquela dança típica, né? Bonita. É tão lindo ver a tradição de um povo, né? Pela dança, pela comida, pela música. Muito, muito bonito. E o Marcelo está de parabéns também, porque daqui a pouco, após a meia-noite, você está de aniversário. O Rashad, essa foi a minha festa. O Rashad, a festa começa aqui. Parabéns. Dia 7 de outubro. 6 de outubro. Ah, 6, amanhã é domingo. É, 47 anos. Está jovem? Não, é a idade que a gente coloca óculos para ouvir melhor. Não tem nem cabelo branco? Ainda bem. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bessa. Eu que agradeço. Eles não só dão passeio. Salvam o dia. Eles não só fazem compras. Protegem todos à sua volta. Eles não só fazem amigos. São admirados por toda a cidade. Num Sandero Stepway, a vida pode ser mais surpreendente. E aí, demoraram, hein? Eu entrei com um sonho e saí fazendo o que eu sempre quis. Eu nunca me contentei com o bom. Eu sempre quis o melhor. Eu vim buscar novas experiências e uma nova área. Eu mudei minha vida mudando de profissão. Os cursos empresariais e de idiomas do Centro Europeu foram muito importantes para o meu sucesso. Agora quem manda na minha carreira sou eu. E é por isso que eu escolhi o Centro Europeu. Faça do seu talento a sua profissão. Escola de profissões e idiomas Centro Europeu. Porque só a faculdade não é suficiente. Eu fiz. Eu faço. Eu vou fazer. Essa é a Isabela. Ela adora dizer que vai largar tudo, que vai para Londres, que vai fazer um moicano. Elas acreditam. Eu não. Sabe como eu sei disso? Ela só mexe em mim assim quando está brincando. Seu cabelo diz muito sobre você. Chegou o Cuide-se Bem Cabelos, de O Boticário. Uma linha completa para deixar seus cabelos macios, brilhantes e perfumados o dia todo. Cuide-se bem. Cuidado que encanta. O que é o Cuide-se Bem Cabelos? O que é o Cuide-se Bem Cabelos? Bourbon Cataratas. A sua diversão em família. No Lelis Trattoria, você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias. Música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis. São Paulo, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Curitiba, Rua Gonçalves Dia, 51 Batel. E na cidade de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí. Acesse lelis.com.br Acesse lelis.com.br Acesse lelis.com.br Acesse lelis.com.br E o Jet Set de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo sábado com a Festa do Prêmio Equilibrista do IBF Paraná e a inauguração da loja Lamartina no Shopping Pátio Patel, entre outros eventos. Obrigado pela sua companhia, boa noite, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Pode ser mais surpreendente. Bourbon Hotéis e Resort. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Palladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original Cozinha Napolitana. Lelys Trattoria. Páximo dia. Páximo dia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma